Oi e aí pessoal tudo bem com vocês eu sou o Diego gente vamos em fazer uns pvp hoje eu fiz nada hoje de pvp ainda eu sempre estão pedindo que meu pai o mega tiranitar sendo que ele já tá upado não tô entendendo o jogo tem alguma coisa contra o meu mega tiranitar só pode ele é um dos que opa já começou caracas mano olha isso ao time do maluco tô sentindo aqui que vai rolar um vai rolar um é um light screen um reflete hein eu vou começar tirando tá mesmo assim eu tenho quase certeza aí ó falei ó olha o meu ali eu sabia mano da vez que o meu aparece é a mesma coisa cara que é polite screen reflete ok eu sei o rock e foi a primeira coisa que ele fez vou fazer o seguinte hein eu vou colocar aqui o meu meta cross é que tem ali o meu grau do né eu já coloquei aqui o metal cross é o bobeira em mano tá vamos fazer o seguinte a gente vai dar um Thunder Punch diretão tá que vai tocar para o pro grau Dom não trocou que aí a gente evita qualquer coisa que ele invente né deu um Scout nossa não tô bastante ainda deu Barney mano e arranquei tem arranquei bem não tá tão ruim assim na parada ou da outro Thunder olha só bate mais rápido que ele tá me matou tá ótimo tá ótimo eu vou aproveitar para matar ele já é né que a gente já finaliza pode ser que que você vai trocar também eu vou tentar atacar uma mão Blast aqui para que vai trocar mano não sei cara só trocou trocou para o Charizard e não vai arrancar tanto e reduzir o ataque Beleza a gente entra aqui com charitar E aí não vai dar bem que vai ativar o sol né não mas ainda vou defender ainda porque ele vai tentar menos um ali ó errou ataque tá tá tranquilo vou dar o Stone Edge aqui porque vai ser o seguinte que se ele trocar a gente dá um dano muito bom e se ele não trocar a gente mata o que aconteceu ó pronto esse aqui já foi só que eu tô sem o efeito do clima né ou entrar a baleia eu acho que ela que ela vai usar a hatch é bem provável eu vou dar um rolar não tem como ela me matar nossa caraca olha o dano que ela deu no Scout mano meu Deus eu tô na dúvida se eu aguento ou não um ice dela desse jeito que eu tô aqui ó ela tá com esse ataque muito grande eu vou tentar mas não é certeza viu pode ser que ela me que ela me mata vamos descobrir agora vamos ver quanto que vai se vai arrancar ó resistir tá bem tá bem estamos bem resistiu mais minha dúvida era se eu resistir o ice resistir já tá ótimo Oi e agora ó entrou mil com certeza vai dar reflete eu vou dar o três para dar o máximo de dano que eu vou dar uma ideia que na próxima eu mato ó matei já de cara tá ótimo e tá ótimo e colocou ali o Groudon tá eu vou dar muito dano ainda matei na verdade né e tem mais dois rejigas 5.300 HP ó eu tenho ainda mais um low trade dei crítico e sobrou quem o Pikachu a nem com milagre esse Pikachu me mata mano nem com milagre morreu isso aí tá vamos procurar mais um aqui para a gente ver o que que a gente encontra ó já achou um cara aqui hein já achou um cara aqui ó caracas mano a nossa e eu te tá aqui vamos colocar eu tô querendo fazer um garçompe Tanker galera tá até o pano meu mas eu tenho que descobrir uma coisa eu tô com dúvida se a habilidade dele quem tem garçompe aí podia responder para mim depois que eu viro Mega tem como eu substituir a habilidade dele por exemplo ele vai ficar ele vai ficar com a habilidade ele vai pegar habilidade de Sandy Sandy forte se eu não me engano mas tem como eu trocar para aquelas outras habilidades que ele tem por exemplo a roupa ou disse Queen ou risquinho eu acho que eu não me engano que o nome dela eu tô precisando eu queria que ele ficasse com aquela habilidade eu não tenho certeza se ele vai ficar ó tentou dar uma arma que eu tenho errou eu aproveitei de o ar ótimo para mim esse aqui só deu der o ar ele vai morrer né então é o que eu vou fazer aqui agora se alimentar aquele morre então todo jeito e vai morrer sabe tá ótimo eu acho que vai dar um raio solar né não não deu não e deu um ataque normal que lá já tá morto colocou o garçompe eu vou aproveitar para mim dar uma farmada aí eu já garanto logo essa partida tem um dragão qual é ótimo 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 vou dar um dragão desse aqui mas nem precisava aparentemente ele é um leve um pouco mais baixo e o outro dragão com ela saiu era leve eu baixo mesmo tá eu vou tentar aqui mais uma e minha tia só subindo agora eu começo a pegar a cara roubada eu já tá sendo roxo eu tô indo para amarelo no amarelo o bagulho fica louco mano no amarelo vou falar um negócio para vocês aí é só cara leva 90 olha só o maluco que me apareceu aqui ó já começa com lugar o cara voador voador raikaza tenso vamos pôr o nosso tiranitar da massa aqui aqui vai colocar o voador e normalmente é o que eles fazem né começa com o lugar voador ó começou de ganger vai rolar um tal em pessoal vai vai rolar um tal com certeza vai rolar um tal nossa olha olha 3.565 de 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 hp mano você tá louco não ganha a maria rolou um tal o arranquei bem arranquei bem arranquei ótimo vou dar outro crash aqui aqui vai vai trocar trocar trocou colocou ali o lugar voador e eu acho que ele não vai atacar eu vou ter que colocar o cotone mano não vou ter outra opção se ele se for fala eu não vou conseguir a deu aria lá e tá ótimo vamos fazer o seguinte pessoal a gente vai fazer assim ó a gente coloca aqui o tiranitar de novo eu só não posso morrer para um hit só e aí a gente vai tentar dar o stealth que é o que eu vou fazer agora vai de um drain quase matou e tá bom tá ótimo arrancamos até um tanto em bom e eu já enfrentei esse cara outras vezes olha deu sword dance um abraço e colocou ali aluga e agora ela vai querer me atacar ou ela vai se curar não sei eu vou dar rolar de novo ela deu um clay smog não matou acho que era para ter matado agora o ganger com certeza vai atacar mas eu também vou atacar então vai dar certinho deu ali um include bom cara eu tinha que arrumar um jeito de matar esse ganger né Oi e agora Será que o metacross mata no Bullet Será pessoal eu não tenho que pagar para ver e eu tô achando ele muito é muito HP para esse desse ganhar de detalhado Nossa matei e sorte mano foi que bom em compensou compensou e entrou ali o grau do eu acho que vai dar até remoto acho né não tenho certeza eu vou colocar aqui meu Dragonite e eu sou ex-dense e eu vou tentar dar um dragão bem se vamos ver vai arrancar isso aqui mais ou menos ó no no Thunder Punch colocou ali o garot e tá fiquei mais um só que eu vou dar o Thunder Punch para ver se eu causo um dano alguma coisa assim sei lá porque se ele tiver rolar ou qualquer coisa não te vai dar ruim para a gente nossa podia ter paralisado né meu dragão teio tá ótimo tá ótimo e já que vai tentar me farmar eu vou tentar dar um shift seguir aqui só para ver eu acho que vai dar um crush eu achei certo e tá agora eu tô batendo mais rápido do que eu acho que vai trocar que não vai querer entregar entregou tá eu acho que vai entrar com aquele ele vai entrar com aquele grau de novo e eu acho sabia que ele ia fazer isso vamos dar o um pacífico aqui será que ele não tem Mega mano eu não preciso aqui só para ver eu arranquei 170 um eu acho que vai dar ruim para a gente hein E aí ó eu resto E aí ó tá vamos tentar aqui mais um que se frango aqui ó eu arranquei um tanto bom deu Earthquake vai matar com certeza e eu podia entrar com a Cluster dar o Shell Smash que eu acho que ele não me mata em um ou eu canso ele com Dragonite melhor cansar ele né vamos tentar cansar ele aqui com Dragonite agora que a gente sabe que ele tem ele tem um dragão tem o né foi ele que usou foi vou dar o outro aqui direto E aí ó antes ele 300 eu não sei será que vai tentar dar o resto depois para atacar tá ótimo deu para dar uma cansada eu posso entrar com a Cluster aqui agora aí a gente dá um céu e se mexe nem que vai arrancar muito naquele ataque ali né eu vou tentar mesmo assim vamos ver Nossa senhora outro jeito eu fiquei maluco meu Deus do céu eu fiquei só a capinha vamos dar lá esse espírito aqui e o arranquei um tanto bom será que ele tem ataque rápido nos outros bichinhos dele mano e a Lugia vai entrar punida com certeza ela não vai tampar esse aqui eu vou precisar da frente nele que eu acho que nossa linda era mais rápido do que eu e o cara o voador dele era mais rápido do que eu faltou um pouquinho de velocidade ok vamos colocar aqui o charizard dá um ar em flash o meu best-up deu três ataques eu acho que ele tá tentando enfrentar não não matou Ok é isso aí pessoal vídeo vai ficar por aqui essa batalha que falei para você que ia ficar tensa essa foi tensa o vídeo vai ficar por aqui obrigado por assistir da lá e compartilha se inscreve no canal comenta embaixo vocês achou vejo vocês no próximo vídeo e tchau